O Royal Albert de Londres Pra o mundo Obrigado Um dos maiores públicos de todos os tempos Uma música sertaneja Uma fidelidade absoluta Estilo próprio Muita personalidade Tinha que ser Jorge e Matheus Presta a galera No programa número 100 Obrigado Tudo bem aí gente? Vamos tocar? Quem sabe faz ao vivo E esses dois sabem muito Chorrasco tem que ter música Tudo a ver Sem largar a garra assim Perfil atualizado Legenda de São Lá que começa a sair É só cena de algo Que está superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém lá Costa voltando pra casa Sei pra provar do ex Que quem perdeu foi Mas o som No seu carro Você tá morando no volante Para de filmar Põe-lhe E vira-lhe Só sai saudade Desse alto Falando bastante Atrás do trigo Atrás dos poços Você tá morando no volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direita Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto balante Atrás de nós, você tá morando o volante O som do carro só toca em direita Só sai saudade desse alto balante Atrás de nós, você tá morrendo o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Você agradece É assim É assim A lula que o Brasil consagrou A mais internacional das duplas sertanejas Nesse país Jorge e Matheus Gloroso Jorge casado com a Santa Raquel Pai do Davi da Sara O Matheus casado com a Santa Marcela Pai do Dona e da Flor Dia 4 de junho agora Pedro Leopoldo, Minas Gerais Tupaciguara, Minas Dia 5 Dia 10 Jourinho São Paulo Vamos ter um ano pra trás Do retrovisor da vida Por tudo que vocês já passaram Não dava pra imaginar Que vocês fossem chegar a esse nível E numa constância absurda, não? Com certeza Realmente não dava pra imaginar não, viu Faustão? A gente tem muita gratidão Por tudo que a gente passou nos 17 Mas lá atrás Aqueles moleques que estavam lá em Itumbiara Começando uma carreira, um sonho Realmente a gente nunca parou e falou Cara, um dia a gente vai estar no Faustão Pô, com certeza Quantas vezes a gente já vem no seu programa também? Imagina A gente sabe a dificuldade de viver de música, né? Durante tanto tempo, já 17 anos E... Porque normalmente o pai e a mãe Eles ficam preocupados Porque sabem da instabilidade que é essa... Com certeza, com certeza E a gente largou outros planos, né? Pra viver de música, enfim Que os nossos pais foram pra mim Pra mim e pra gente, né? Na verdade A gente quer ser pros nossos filhos, cara Porque, graças a eles Eles apoiaram a gente pra caramba O que a gente sonhou, né? O que a gente gosta Por vocação Por potencial Então, mas às vezes o pai e a mãe Apoiam Mas tem um determinado ponto E na bola também, assim, no futebol O Elia Júlio viu Um milhão de casos como esse No esporte Até que ponto? É uma ilusão? O cara tem que seguir outra atividade? Ou vai insistir? Na música é a mesma coisa Tem gente que fica 20, 30 anos O sucesso não chega E dá desespero Eu acho que a música Quando bate na pessoa É difícil sair dela E só que realmente Ele pode fazer como Como trabalho Como profissão Outra coisa E ter a música paralela Como hobby, né? Eu acho que você vai tentando ali O máximo possível Viver de música Que é difícil pra caramba Porque tem muita gente boa Não basta ter só talento Ou ser bom Ser afinado Ser criativo São vários fatores Infelizmente Mas eu acho que a música Sempre bate forte Na pessoa que realmente Tem a vocação por isso Os meninos estão aí Você tem quanto tempo De carreira já? Vocês dois aí Leito e Cormário Já cantando desde menino Já tem uns 20 25 anos Olha isso Meu irmão, né? 25 anos É verdade Já canto desde o Ninho Isso é bom saber Porque o cara acha Que o sucesso Vem de uma hora pra outra Não é bem assim, não Tem os tombos Vocês são 17 anos Tem os tombos O pessoal não vê os tombos Que a gente leva aí Toda semana Todo mês E eles tinham que estar aqui Mesmo hoje Porque eles começaram Mas com churrasco Não foi? Foi, foi A gente estava comentando ontem Na verdade Há pouco tempo A gente completou 17 anos de carreira E eu estou com 35 anos Vou fazer 36 Então metade da minha vida É com esse casamento, né? Esse casamento Esse casamento Que a gente não dorme E nem acorda junto Precisa ter uma Cada um respeitando A individualidade do outro É um segredo, né? Isso Esse é o grande O grande segredo É esse, né? Saber Saber o limite De cada um Saber que cada um É diferente Respeitar essa diferença, né? Falando nisso Vamos pegar aqui Já que está tudo organizado Aqui Faz essa música nova aí O Todo Seu Todo Seu Aê, garoto Tá vendo? Aqui é bom Essas bandas assim Porque ele já pode Mudar E aqui não tem O computador O computador está a serviço Do ser humano É o quem sabe Faz ao vivo, né? E aqui não tem Nem produtos Nem pra tua Nem pra porra nenhuma Não precisa Bacana de verdade O que é que eu vou fazer Se o meu te amo Tem seu nome Você faz O meu estê Na cama nunca falta Assumo Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata Ela me mata Mas ainda Nesse tempo Você me complica Você vai embora Mas eu sei o que Eu não chamo mais Meu amor de meu Porque É todo seu É todo seu De nada meu É todo seu Eu não chamo mais Meu amor de meu Porque É todo seu De nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo Tem seu nome Você faz O meu estê Na cama nunca falta Assumo Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata Mas ainda Nesse tempo Você me complica Você vai embora Mas esse cheiro fica Eu não chamo mais Meu amor de meu Porque É todo seu É todo seu De nada meu É todo seu Eu não chamo mais Meu amor de meu Porque É todo seu É todo seu De nada meu É todo seu Só vocês vai Meu amor de meu Eu não chamo mais Eu não chamo mais Por quê? Porque É todo seu É todo seu De nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu O novo sucesso Jorge e Matheus Obrigado Jorge Eu não chamo mais Tudo seu Amor de meu Eu não creio Eu não feu Eu não sei